Desde crianças misteriosas que vivem sozinhas e tem superpoderes, estátuas e também esqueletos bizarros que ganham vida e atacam durante a noite. Estes são apenas alguns mistérios que rondam em torno da cidade de Sakura Town. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mistérios e teorias de Sakura School Simulator. E para falar sobre o mistério de hoje já estou com os irmãos gêmeos, espiões Hiroki e Hikari para desvendar um dos maiores mistérios do jogo. Nós sabemos muito bem que um dos personagens mais misteriosos que existem aqui em Sakura Town é o Gato Mordomo. Quando usamos o Gato Mordomo e chegamos perto dos funcionários do parque, eles falam coisas como Por favor, aumente um pouco o meu salário. A outra fala que ele deveria fazer novas construções no parque. E a última, da Montanha Russa, fala que o diretor está desaparecido. Mas o grande X da questão é Esse diretor desaparecido, ele é o ex-diretor do parque de diversões? Ou ele é o ex-diretor da escola de Sakura Town? Nessa última atualização, descobrimos que Daed Sato é na verdade o vice-diretor da escola, não o diretor principal. Isso significa que o diretor principal não está na escola. E a sala que vive trancada não pertence ao vice-diretor, e sim ao diretor desaparecido. Mas aonde? Onde pode estar o diretor desaparecido? Hoje eu começo uma saga aqui no Sakura School Simulator procurando o diretor desaparecido. Por isso, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês aí pra me fortalecer. Ele é muito importante pra engajar o conteúdo. E não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. A primeira coisa a se fazer aqui é a gente pensar nos locais mais improváveis de Sakura Town em que o diretor pode estar. Existe algum local da cidade em que ele poderia estar escondido? Na pior das hipóteses, o ex-diretor teria sido sequestrado por alguém que queria assumir o poder. Seria esse alguém o Cat Butler? Ao pedirmos informações para Daed Sato, ele insiste veramente para que não cheguemos perto da Yakuza. Será que a Yakuza tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do ex-diretor? Vamos iniciar aqui a nossa primeira busca. Vamos começar rodando aqui os locais da cidade. E pra falar a verdade, existem casas, existem locais que talvez dê pra entrar e quem sabe ele não esteja lá. Sabemos também que existe um local que ainda não foi desbloqueado aqui no jogo. Que é a Momid Town. Ela ainda não foi desbloqueada no jogo. Será que o ex-diretor foi para a Momid Town? Por isso que... Meu Deus! Por isso que não conseguimos encontrá-lo ainda em lugar nenhum? Andando um pouco nas redondezas, aqui perto do Luxury Apartments, existe uma casinha que é um tanto quanto misteriosa. Esse aqui vai ser o primeiro local que nós vamos procurar pelo diretor. Nós sabemos que não dá pra entrar assim nessa casinha. A não ser através de bug. Então vamos entrar por bug nela. Prontinho. Acabamos de entrar. Opa! E parece que o headset do Hiro ficou no ar aqui. Deu um bug e saiu aqui do couro dele. Deem só uma olhada nisso. Gente, é a primeira vez que eu reparo aqui dentro realmente, de fato. Existe algo que parece um cofre ou uma geladeira, não sei o que é isso. Mas reparem nessa imagem aqui. Existe um quadrado grande, fazendo referência a um quadrado menor. O que será que isso significa? Será que tá pedindo pra gente ficar pequeno? Vamos lá, vou tentar aqui. Pronto. Deixei... Meu Deus. Olha só. Reparem só nas perninhas do Hiro. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Tá se arrastando pelo joelho, socorro. É quase como se fossem... Opa! Cadê? Meu Deus. É quase como se fossem códigos. Essa casa aqui é um tanto quanto muito misteriosa, muito estranha. Mas o grande X da questão é isso aqui, ó. Essa abertura aqui. Será que ele tá aqui dentro? Será que o diretor pode estar aqui dentro? Gente, eu consegui ver por baixo. Ué! A Hikari me deu um susto. Eu vou ter que usar a Hikari pra sentar aqui, porque tá bugado o Hiroki. Então, eu vou usar ela mesmo. Deixa eu tirar essa cadeira da frente. Agora eu vou descer com a Hikari. Descemos aqui embaixo. Aparentemente, não tem nada aqui. Aparentemente, não tem nada. O diretor não está aqui, mas... Ai, meu Deus. O que é isso? Gente! O quê? O que é isso?